Olá, Feliz e Santa Páscoa! O Senhor ressuscitou e está no meio de nós. Aleluia! Rezemos juntos a alegria do ressuscitado no meio de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Entregamos ao Senhor neste dia feliz todas as crianças e todos os jovens. Eles são a esperança, o presente e o futuro da humanidade, para que sejam respeitados, amados e assim possam irradiar a luz de Cristo, o novo Sol. Meditemos juntos um trecho do Evangelho de São João, capítulo 20, versículo 8. Foi então que entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor! Corramos ao encontro de Jesus Cristo, sentido último e primário de nossa vida e nossa história. Saiamos do túmulo da indiferença e acolhamos o novo Sol que resplandece diante de nós. O Sol da justiça, da paz e do amor, que vem iluminar a todos. Que nossas crianças e nossos jovens possam, em Cristo, crescer sempre mais, em sabedoria e graça, e assim possam transformar o mundo. Rezemos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis carir em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oremos. Ó Deus, por vosso Filho Unigênito, vencedor da morte, abristes hoje para nós as portas da eternidade. Concedei que, celebrando a ressurreição do Senhor, renovados pelo vosso Espírito, ressuscitemos na luz da vida nova. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Uma feliz e santa Páscoa é o que desejamos a você, querido, devoto, querida devota, que rezou conosco a Semana Santa. Um grande abraço fraterno e continuemos na paz do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.